Música Apremeci o cavalo, uma boteia do Rio Grande Quebrei a guarda do cavalo, me enganou o feiar Apremeci o cavalo, que desigou do mel Envolvado na bandeira, cor de casa na boteira Pra São Pedro dançar o céu Apremeci o cavalo, que desigou do mel Envolvado na bandeira, cor de casa na boteira É sombrio lá do céu Com meus sonhos, com meus lindos, desejos e animais O velho ser do céu se abrigo, me canto melhor Oh, 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 oh Renunce os cavalos, que se foram, é o Envolvado na bandeira, poder casar na ponteira Pra São Pedro, lá do céu Renunce os cavalos, que se foram, é o Envolvado na bandeira, poder casar na ponteira Pra São Pedro, lá do céu E ainda vejo cá de cima, a fronteira, a dama amada E o meu povo, que não cansa, me canto melhor Oh, 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 oh Renunce os cavalos, que se foram, é o Envolvado na bandeira, poder casar na ponteira Pra São Pedro, lá do céu Renunce os cavalos, que se foram, é o Envolvado na bandeira, poder casar na ponteira Pra São Pedro, lá do céu Envolvado na bandeira, poder casar na ponteira Pra São Pedro, lá do céu Obrigado Luciano, meu filho Quero botar o baguado aí Pra São Pedro, lá do céu Pra São Pedro, lá do céu Pra São Pedro, lá do céu